Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, redação final assim emendada. Projeto de lei número 2365 de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 3669, de 10 de outubro de 2001, para regulamentar o agendamento de entrega de bens e realização de serviços aos consumidores do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação. A redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. A aprovada vai a autógrafo. Boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Marida? Só queria saudar a presença do ilustre empresário, dono da SAF, do Maringá, que veio para ensinar, para ajudar os clubes do Rio de Janeiro. João Celso Moraes, que está aqui presente, uma honra. E a gente quer, cada vez mais, profissionalizar os clubes brasileiros, sabendo, principalmente, os clubes aqui do Estado, que geram emprego, geram receita, como é o sucesso do Nova Iguaçu. E é um prazer recebê-lo aqui dentro da casa hoje. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Seja bem-vindo, João. Obrigada pela visita. Anuncio. Deputado Carlos Mendes. Deputado Carlos Mendes. Obrigada. Obrigada. A presidência suspenso os trabalhos por cinco minutos. Obrigada. 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 Está reaberta a sessão. Anuncio. Em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei número 3092 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 5, 2024, que adere com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017, a concessão de crédito resumido de ICMS disposto no item 2 da parte 1 do anexo 4, e a concessão de diferimento na importação disposto no item 36, parte 1, anexo 6º, e a concessão de crédito resumido de ICMS. Todos previstos no Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que aprovou o regulamento do ICMS-MG. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade, com emenda, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, favorável, de Economia, Indústria e Comércio, favorável, com emenda, da Comissão de Constituição e Justiça, de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores. Deputados Vinícius Cozolino. Deputado Valdo Ceaza. Deputada Célia Jordão, Tande Vieira e Vinícius Cozolino. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação e Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às Emendas de Plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça. Para emitir parecer da Comissão de Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Doutor Serginho designado pelo deputado Amorim. Muito obrigado, presidente. É contrário a todas as emendas, concluindo por substitutivo. Pois não, deputado Luiz Paulo. Quando foi em primeira, a CCJ deu parecer pela constitucionalidade com uma emenda, não foi? Emenda para corrigir a redação, para ficar adequada ao convênio com o Vale. Pois é, não, e também absorveu uma emenda que eu tinha sugerido. Manteve, isso. E agora foram apresentadas três emendas, ele está rejeitando as três. Exato. Eu estou concordando que a emenda 1, ela está prejudicada pela emenda da CCJ, que é a minha. Então, eu não tenho discordância do parecer, não. Ele rejeitou as três emendas, não ficou, mas está certa a rejeição. Ok. Ok. É isso? Ok. Para emitir parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira. Deputado Valdo Ceaza. Acompanhe a CCJ. Obrigada, Val. Da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Deputado Anderson Moraes. Deputado Célia Jordão. Deputado Célia Jordão. Deputado Vinícius. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Desculpa aí a demora. Acompanhe o parecer da CCJ. Obrigada. Da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Tande Vieira. Senhora Presidente, o parecer é pela rejeição das emendas acompanhando a CCJ. Obrigada. Da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Doutor Serginho. Especialista Donalista Júlio. Deputado André Moreno. Acompanhe o CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação. Com os, do substitutivo da CCJ. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aprovado. Ficam prejudicados as emendas de plenário. Com todos os pareceres contrários. O projeto vai à autora. Presidente, eu estou aqui com o braço aqui levantado. Eu estou votando o contrário e quero fazer a minha declaração de voto, porque o estou fazendo. Deputado Luiz Paulo, pode fazer a sua defesa. Senhora Presidente, o setor pesqueiro... Tem destaque. Ah, tem destaque? Eu não sabia. Salvo os destaques. Então, não podia votar. Salvo os destaques. Está bem. Mas, de qualquer jeito, eu vou fazer a declaração aqui de voto. Quem apresentou o destaque? É o Yuri e o André Correia. Então, eu vou apresentar os destaques e depois eu abro para o senhor? Está bem. Como a senhora desejava. Eu só quero registrar o meu voto e fazer a declaração de voto. Ok, obrigada. Há sobre a mesa os seguintes destaques. Requerimento de destaque para aprovação da emenda aditiva número 3, aposta ao projeto de lei 3092 de 24. Os senhores que aprovam. Rejeitado. Há sobre a mesa requerimento da forma de destaque para votação em separado para aprovação da emenda aditiva número 2. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitados. Verificação. Verificação solicitada pelo deputado Flávio Serafini. Está aberto o processo de votação. Senhora Presidente, para encaminhar pelo governo, para rejeição do destaque, eu voto não. O pessoal está em movimento de obstrução, Serafini? Não, a pauta vai cair, provavelmente. Olha só, o governo defendeu, ele vai fazer a defesa do destaque, depois da defesa do destaque, eu estou me escrevendo também, em relação ao destaque. O deputado Renata vai fazer o encaminhamento pela bancada do pessoal. Senhora Presidente, queria pedir a parte técnica, a gente não está conseguindo registrar a votação, a gente está em votação. Queria orientar os deputados que a gente está em votação nominal, Deputada Renata, por favor, para fazer a... Presidente, abre o processo de votação. Está aberto o processo de votação. Não, só presença. Estão vendo a parte técnica aí, está vendo como é que, para solucionar o pequeno problema aqui da votação no painel. Ok. Posso defender, presidente? Pois não, deputada Renata Souza, para defender. Senhora Presidenta, muito me alegra ver, no dia de hoje, uma deputada do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, presidindo essa casa, presidindo os trabalhos dessa casa, porque a gente sabe o quanto que a gente precisa ter, evidentemente, representatividade daqueles e daquelas que hoje lutam contra os grandes latifundiários, que impedem que o nosso povo, a nossa gente, tenha acesso à terra para plantar, para colher, para sobreviver. Então, fico muito feliz com a Vossa Excelência, presidindo aqui os trabalhos no dia de hoje, que a gente possa ter tantas mulheres sem terras também, dentro dos espaços de poder, como a Assembleia Legislativa. Então, muito me orgulho a vê-la nessa posição. Senhora Presidenta, eu venho defender o destaque apresentado pela bancada do PSOL, que não destoa de todos os destaques que temos feito a cada momento que a gente vê aqui os benefícios fiscais dados pelo governo, num momento em que a crise fiscal, a crise orçamentária é tamanha. Estamos à beira de um abismo orçamentário. Nós deixamos de arrecadar a cada ano uma cifra de cerca de 20 bilhões ao ano. E o governador, ao invés de apresentar para todos nós, cidadãos e cidadãs fluminenses, um projeto, um programa que fale de arrecadação, que fale de dinheiro entrando nos cofres públicos, a gente tem aqui mais um benefício, mais uma redução de ICMS, que só aumenta a situação de vulnerabilidade no Estado do Rio de Janeiro. Então, é óbvio que a nossa declaração de voto, as mensagens, todas as mensagens de benefícios fiscais, e lembrar que hoje, 20 de março, começam também os efeitos do aumento de alíquota geral de ICMS aprovado no ano passado. E hoje, apreciamos nesta casa duas leis que trazem benefícios fiscais. E isso traz algo sintomático que tem sido a prática do governador do Estado junto a essa casa. Nossa alíquota passou de 18% para 20%, considerando o percentual do Fundo de Combate à Pobreza. Esse percentual, senhora presidenta, é de 22%. Segundo a nota da Firjan, somos o único Estado da região sudeste que aumentou o imposto. E lá eles dizem, enquanto os Estados vizinhos, concorrentes diretos de empresas fluminenses, recuaram de tal medida e mantiveram alíquota entre 17% a 18%, o Rio de Janeiro tributa o setor produtivo do Estado em inaceitáveis 22%, a maior do país. Repito, Estado do Rio de Janeiro tem a maior alíquota de todo o país. O governo, como compensação da alta carga tributária, alivia nos benefícios fiscais, uma combinação que nunca deu certo e se perpetua há décadas no Estado do Rio de Janeiro. Para termos uma ideia, senhoras deputadas e senhores deputados, são mais de 230 normas legais concessoras de benefícios fiscais no Estado. Eu espero estar errada nas nossas provisões, mas teremos daqui para frente muitos projetos a mais de benefícios fiscais. Aliás, até agora, aqui em 2024, só tivemos mensagem do governo tratando de benefícios fiscais. Trata-se de um governo sem repertório para implementar políticas públicas de desenvolvimento real no Estado do Rio de Janeiro. Diante disso, fazemos a pergunta, quais são os benefícios socioeconômicos para o Estado do Rio de Janeiro? Essas empresas apresentaram quantos empregos serão criados? Dado a miscelânea de benefícios, não temos um cenário de insegurança jurídica para essa empresa? Será que essa não é uma pergunta importante a ser feita? Houve atração de novos investimentos? E quanto ao emprego e renda? Tivemos algum avanço? Está na cara que não. Um dado concreto é, quando comparamos a arrecadação de ICMS do mês de janeiro de 2024 com o mesmo mês do ano passado, observamos uma redução na arrecadação em termos reais de 2%. Por fim, na justificativa do PL, os dados de emprego não são dos melhores para um setor que já recebe benefício fiscal, ou seja, queda no número de empregos e estabelecimentos evidenciando uma alta informalidade no setor. Ou seja, falar o óbvio, que é óbvio que está sendo aumentada uma informalidade no setor, afinal de contas, se não temos empregos formais gerados por essas empresas que deveriam estar gerando porque está ganhando dinheiro do governo, benefício do governo, ora, e o governo, o que faz? Cede mais benefícios fiscais. Então, fica evidente que esse não deve ser o único caminho para promover o desenvolvimento no Estado. E é óbvio que, nesse sentido, o nosso voto é contrário a mais benefícios fiscais e, por isso, apresentamos o destaque na emenda aditiva número 2, para que a concessão de benefícios fiscais fiquem condicionadas a um aumento real da arrecadação de ICMS comparado com o ano anterior e deverá ser demonstrada em relatório específico entregue à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da ALERJ. Essa emenda é uma emenda que a gente tem apresentado recorrentemente para, pelo menos, pressionar não só o governo, mas entendermos que a concessão, ela precisa estar condicionada a um aumento real de arrecadação. É simples. Isso é programa, isso é projeto de arrecadação financeira para o Estado, mas o governador parece fechar os olhos. Então, eu peço aos deputados, e aos deputados que votem favorável à emenda aditiva número 2, para que a gente garanta que a arrecadação fiscal seja uma meta procurada pelo governo do Estado. A gente está vendo que não, mas aqui é o nosso papel, de não só fiscalizar, mas denunciar a negligência, a ineficiência e a incapacidade desse governo de dizer o mínimo, que arrecadar mais garante dinheiro nos nossos cofres públicos e não ficar aí dando benefícios fiscais sem qualquer retorno para a nossa população. Muito obrigada, senhora presidenta. Queria encaminhar agora, senhor presidente. É, fazer o contraditório. Deputado Luiz Paulo, para fazer o contraditório. Senhora presidente, queria registrar aqui, pedir a assessoria técnica, os deputados que estão no aplicativo não estão conseguindo votar. Estão registrando aqui no grupo de deputados que não estão conseguindo votar. Senhora presidente, queria alertar que nesse momento nós estamos votando o destaque da emenda aditiva 02 de autoria do deputado Iuri, Renata Sousa e professor José Mar. O que que diz a emenda aditiva 02? A concessão do benefício fiscal fica condicionada a um aumento real de arrecadação do ICMS comparado com o ano anterior e deverá ser demonstrada em relatório específico entrega à comissão de orçamento da LERJ. O que está tentando o PSOL, senhora presidente? Está tentando viabilizar o projeto. nós, diversos deputados, em outros incentivos fiscais, já fizeram emenda desse tipo. no intuito de aprovar o incentivo e ficar aguardando os estudos de impacto. Eu sei que estou falando e 95% não estão me ouvindo. Apesar de estar falando para mim mesmo, eu vou continuar. E vou continuar. Olha, este projeto de respeito à pesca, que é a atividade econômica muito importante do nosso Estado. Ninguém nega. Ninguém nega. Ainda mais às vésperas da Semana Santa. Mas ocorre e tem razão a bancada do PSOL que nós já demos ao longo dos anos 24 bilhões de reais de incentivos fiscais. Eu pergunto, nós somos o campeão brasileiro de geração de emprego? Não! Nós somos o campeão brasileiro de aumento de renda da população? Não! Ao contrário, estamos sempre no final da fila. Por via de consequência, incentivo fiscal tem nos subtraído ICMS que poderia estar sendo colocado na educação, na saúde, na segurança pública, nos transportes, deputado Rosenberg Reis. Então, eu tenho problemas imensos de votar nos tempos atuais no mérito favorável a qualquer matéria que dê mais incentivo fiscal. Até porque a reforma tributária claramente acabou com o incentivo fiscal, mesmo que esteja o último incentivo ter que acabar nos já concedidos em 2032, porque quando termina o ICMS e entra em vigor o IBS. Dito isso, e qual é o problema desta emenda em si? Na semana passada, ministro Dantas, do TCU, aprovado pelo Pleno, fez um exaustivo relatório sobre os incentivos fiscais concedidos pelo governo federal. E foi claro e preciso da ilegalidade dos mesmos, porque, de um, contrariava a LDO o artigo que explicitava a questão dos incentivos fiscais, mas que, principalmente, contrariava a DCT, artigo 114 das disposições transitórias, e a lei de responsabilidade fiscal que não apresentava um impacto. E, na exposição de motivo do TCU, ele dizia que não dá para apresentar um impacto a posteriori, não dá para condicionar um incentivo. Olha, eu aprovo o incentivo, mas, se no futuro acontecer XYZ, tudo que determina a DCT, LRF, é que tem que ser no ato do incentivo. E, no ato do incentivo, quem examinou o projeto de lei em primeira, há de verificar que os valores estavam previstos em LDO, salvo o erro de memória, eram 400 e poucos milhões a cada ano, 24, 25, 26, então, estava previsto no LDO, e esse impacto estava também definido na própria mensagem que aqui encaminhou, porque eles anexaram os valores da LDO. Olha, então, sob o ponto de vista formal, não há o que obstacular. O que a gente tem que obstacular é do ponto de vista do mérito da mensagem. E, no mérito da mensagem, é se a gente deve continuar a dar incentivo fiscal ou não, nesse caso específico. E eu acho que a gente não deve continuar. Então, eu pedi para fazer o contraditório, porque, quando lá, na CCJ, o doutor Serginho fez o seu voto contrário às todas as emendas, eu concordei com ele, dizendo, e aqui escrevi, que a emenda 1, que era a minha, estava prejudicada pela emenda da CCJ. A emenda número 2, que era da bancada do PSOL, ela não está adequada à legislação de regência, isto é, a DCT e a LRF. E a emenda 3, porque era absolutamente estranha ao projeto de lei. Então, como eu me posicionei lá na CCJ, eu achei que tinha me posicionar aqui, também, no contraditório. Então, senhora presidente, como eu já estou sustentando o meu voto do mérito, na hora do mérito eu não vou pedir para encaminhar novamente, já que eu estou falando contraditório agora, simplesmente vou solicitar o registro do meu voto. muito obrigado, senhora presidenta. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Em votação, aprovação da emenda aditiva número 2. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitada. Projeto aprovado, vai a autógrafo. Senhora presidente, o projeto não está aprovado ainda a autógrafo. Eu queria que você, eu encaminhei o contraditório. Eu queria que a senhora registrasse no mérito o meu voto contrário ao projeto. Está registrado. Já, presidente? Está registrado os votos contrários. Deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputada Renata, bancada do PSOL, bancada do PSB. Não posso encaminhar a bancada do PT, mas o meu voto também. Já, presidente? Obrigada. Aqui. Anuncio. Em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei 3093 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 6 de 24, que adere, com base no parágrafo do artigo 3º da Lei Complementar, número 160, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS, número 190, de 15 de dezembro de 2017, ao regime diferenciado de tributação para cimentos, argamassas e concretos não refratários no disposto do artigo 17 da Lei nº 10.568, de 26 de julho de 2016, do Estado do Espírito Santo, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de economia, indústria e comércio favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda da Comissão de Constituição e de Justiça. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Anderson Moraes, Tande Vieira e Vinícius Consolino, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle e Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de Plenário. Para emitir parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado do doutor Serginho. Parecer contrário às emendas, concluindo por substitutivo. Senhora Presidente, verificação de votação na CCJ. Qual a razão, deputado? Eu quero dar um parecer divergente, eu sou suplente, eu tenho que pedir verificação, senão o senhor não me chama. Vovó viu a uva. Qual o parecer que a vossa silência quer dar? O que não está sendo contemplado? Perfeitamente. A emenda aditiva número 1 está prejudicada pela emenda da CCJ. Por acaso, a emenda aditiva número 1 é minha, eu estou dizendo que ela está prejudicada pelo parecer da CCJ. A emenda aditiva número 2, eu sou contrário, é a do PSOL, porque ela está condicionando o benefício fiscal e o relatório do TCU emitido na semana passada sobre esse tema não permite condicionamento. A emenda aditiva número 3, ela tem contradição, porque ela quer mudar o artigo 7 e não muda o caput. Por via de consequência, ela tem que ser rejeitada. A emenda 4, eu sou favorável por que que eu sou favorável. Diz a bancada do PSOL, a inclusão no regime diferenciado de tributação deverá ser condicionada à apresentação do plano de descarbonização de atividade. Na semana passada, os senhores aprovaram essa emenda. Vossa Excelência me dá uma parte. Deixa eu só continuar para falar para mais um. Vai ser a solução para o que o Vossa Excelência falou. Mas aí vem a 5. A 5, como está escrito, pela bancada do PSOL, contraria a própria emenda 4. Aí eu poderia ser favorável com suma emenda. Perderá o regime diferenciado de tributação da presente lei em caso de descumprimento do plano de descarbonização da atividade, caso seja aprovada a emenda 4. deputado Luiz Paulo. Eu acabo de fazer um acordo com a bancada do PSOL para que a gente altere a lei geral dos benefícios fiscais para introduzir essa disposição. Então, se Vossa Excelência concordar, retira, retira a verificação e o acordo está entabulado aqui. Eu só acho engraçado é, Vossa Excelência, fazer um acordo com a bancada do PSOL em cima da lei 8.445 que eu sou o autor. Então, a gente vai alterar para incluir o que o Vossa Excelência quer. O senhor não fez o acordo com o PSOL? Sim. Não fez comigo. A lei é do Estado, estou fazendo agora com o Vossa Excelência também, o Vossa Excelência vai ser autor junto. O deputado Carlos Mico, todo dia, essa lei é de minha autoria. O Vossa Excelência vai ser o autor da alteração. Doutor Serginho, eu não sou contrário a nenhum acordo bom para o Estado. Eu estou só lhe fazendo uma provocação, provocação. E se eu não leio por que eu estava sendo a favor da emenda 4, para o senhor ter coerência com a outra votação, eu não ia saber nem do seu acordo que foi feito ali nos bastidores com um jovem... Em plenário, em plenário. Nos bastidores do plenário com um jovem da Secretaria de Fazenda, que eu esqueci o nome, apareceu ali. Então, é bom dizer, porque eu também a bancada do PSOL não falou nada. E tem o dito, está dito. Mas se a bancada nos bastidores do PSOL fez o acordo, eu retiro o meu voto de emergência. Pode continuar, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Podemos continuar com os pareceres? Presidente, pode ser só a justificar, já que o deputado Luiz Paulo trouxe a questão da nossa emenda, o deputado doutor Serginho falou, nós da bancada do PSOL temos uma posição que é contrária à continuidade da aprovação desses subsídios fiscais, porque são 24 bilhões de reais por ano de perda de receita que não estão se revertendo em crescimento econômico. Por isso, a gente colocou uma emenda, emenda 3, a deputada Renata defendeu na votação anterior de que esses subsídios só devem continuar em caso de crescimento real da economia e de geração de emprego. Ponto. Esse é um debate que continua, que nós apresentamos essa emenda aqui, nós não vamos destacar nessa votação, porque já destacamos na anterior e já votamos e perdemos, mas quero registrar essa posição da nossa bancada e por isso a gente votou contra o projeto anterior e vamos votar também contra esse projeto. Só que, além disso, a gente está fazendo emendas no sentido de que empresas que têm os subsídios do Estado têm que, primeiro, ter plano de descarbonização, isso é um debate que está no mundo inteiro. A Inglaterra conseguiu reduzir a metade as suas emissões de gases em parte com planos de descarbonização. Segundo, quem descumprir o que está acordado no ato da concessão do subsídio não pode continuar com o subsídio. Então as emendas 4 e 5 não são contraditórias, elas são complementares, porque elas tratam de coisas diferentes. A empresa pode não estar descumprindo o plano de descarbonização, mas pode estar descumprindo uma outra regra, inclusive ambiental, e por isso não está sendo cumprido. Sobre isso, eu fechei um acordo com os representantes da Fazenda, com o líder do governo, o doutor Serginho, e esse tema da descarbonização, nós vamos fazer uma emenda na Lei 8.445 de autoria do deputado Luiz Paulo, que é atualmente, que rege a concessão desses subsídios. o deputado Luiz Paulo, que também defende essa pauta da descarbonização, também está convidado para ser coautor junto comigo, junto com o deputado doutor Serginho, para a gente fazer essa mudança e avançar na descarbonização do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Para emitir parecer, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado Anderson Moraes. Senhora Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos, deputado Tandie Vieira. Senhora Presidente, só para dizer que, na visão do governo, essas condicionantes para a concessão do benefício fiscal têm que estar na legislação geral, que é o que foi combinado aqui antes, para que cada lei específica não tenha uma condicionante dificultando o entendimento dos empresários e a fiscalização da Secretaria de Fazenda. E muitos dos benefícios fiscais que estão sendo concedidos ou prorrogados hoje estão sendo feitos para a gente ficar competitivo com o Estado do Espírito Santo, que fez primeiro esses incentivos fiscais em governos liderados pelo PSB, pelo PT, pelo PCdoB. Então, a gente não está fazendo nada diferente do que o Espírito Santo já fez para manter as nossas empresas aqui do Rio competitivas. Parecer, acompanha a CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeiro e Controle, deputado doutor Serginho. Com os pareceres emitidos em votação do substitutivo. Senhores que aprovam, permaneço como estão, aprovado. Ficou prejudicadas as emendas de plenário com todos os pareceres contrários. Salvo os destaques. Salvo os destaques. Há sobre a mesa destaque para aprovação da emenda aditiva número 3. Eu acho que... O deputado André Correia. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitado. O pessoal retirou seus destaques. O pessoal retirou seus destaques, não é? O pessoal manteve da 3, mas não vão pedir verificação. E retirou o 4 e o 5. O pessoal manteve na 3 e retirou o 4 e o 5. Na 2, desculpa, na 2. A 3 não é do pessoal. É, na 2, só que não vão pedir verificação só para fazer o registro da nossa emenda. Só fazer a votação. Em votação, aprovação da emenda aditiva número 2 para encaminhar pelo pessoal o deputado Flávio Serafini. Deputada Marina, como eu acabei de falar aqui no microfone, a gente está fazendo essa emenda porque a gente tem, de novo, avaliado que o governo está apresentando uma série de benefícios fiscais, dessa vez benefícios avalizados pela CONFAES, ou seja, que tem legalidade diferente de muitos que a gente viu no passado, mas que isso não está se revertendo em crescimento da economia. Então, a nossa emenda é no sentido de que não pode dar continuidade aos benefícios não havendo crescimento da economia e geração de emprego. Então, a gente apresentou essa emenda e ela sendo derrotada, a gente vai votar contra o projeto. O Rio de Janeiro está perdendo por ano 24 bilhões de reais em decorrência desses benefícios. Obrigada, deputado Flávio. Em votação, o requerimento em destaque para aprovação da emenda aditiva número 2. Os senhores que aprovam, permaneça como estão, rejeitado. O substitutivo já aprovado ou o substitutivo já aprovado O substitutivo já aprovado vai autógrafo. Para declaração de voto deputado Luiz Paulo. Primeiro, estou registrando, talvez estava aguardando na mesma rito os destaques para assinalar o nosso voto contrário ao projeto de lei, porque, já tinha dito na anterior, não é possível a gente suportar uma perda de ICMS de 24 bilhões por ano e não ver o desenvolvimento econômico e social do Estado. Estão registrando no mérito o meu voto contrário ao projeto de lei. E tem outros parlamentares que o farão também. Registrando voto contrário ao projeto. Deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Carlos Minck, a bancada do PSB e a bancada do PSOL. Bancada do PSOL contrário ao projeto e favorável ao destaque. Bancada do PSOL contrário ao projeto e favorável ao destaque. Registrado. Foi autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido. Projeto de lei número 1322-A barra 2023 de autoria do deputado Marcelo Dino que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do Conselheiro Comunitário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo em segunda discussão projeto de lei número 4552 de 2021 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a roda de samba tia doca e dá outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e vai autógrafo projeto de lei 4622 de 2021 de autoria da deputada Franciane Mota que dispõe sobre a proibição dos planos de saúde em exigir consentimento do cônjuge ou de qualquer companheiro para inserção de qualquer método contraceptivo no Estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e vai autógrafo deputada Renata Souza para declaração de voto bom só quero aqui elogiar a deputada Franciane pela excelente iniciativa é absurdo e violento nos dias de hoje a mulher tem que se submeter ao seu companheiro para pedir autorização sobre a utilização de métodos contraceptivos isso é simplesmente escandaloso então a gente ter que legislar na casa sobre isso é uma vergonha é uma vergonha diante da lógica patriarcal machista misógina que se opera sobre os corpos das mulheres que nem diante do seu próprio desejo de utilizar métodos contraceptivos precisa de autorização do seu companheiro enfim do seu marido então é escandaloso a gente ter que legislar sobre isso mas se precisamos legislar sobre o óbvio que os desejos das mulheres precisam ser respeitados vamos legislar então está aqui o nosso voto favorável parabenizando novamente a deputada Franciane por essa iniciativa que guarda dignidade das nossas mulheres obrigada presidente obrigada deputada renata para a declaração de voto nobre deputado carlos minck deputada presidente marina do mst presidente do poder legislativo do rio de janeiro nesse momento é uma honra dirigir a vossa excelência que eu conheci tão novinha com 15 anos participando das ocupações de terra vivendo aqui presidindo um poder aqui no rio de janeiro nesse mês das mulheres é realmente uma honra e uma alegria vê-la aí marina muito bom eu queria me pronunciar também primeiro elogiar a deputada Franciane morta por esse projeto tão importante a deputada renata souza acabou de se manifestar de forma enfática indignada que a gente precise fazer um projeto desse eu quero lembrar deputada marina do mst deputada Franciane deputada renata souza que lá atrás em várias civilizações muitas atrasadas a mulher era uma propriedade o corpo da mulher pertencia ao marido às vezes em algumas sociedades até mais de uma mulher mais de uma mulher e muitas legislações inclusive em alguns países do oriente alguns países árabes em alguns países onde vinga a teocracia ou alguma influência religiosa muito forte as mulheres para dirigir precisam de autorização do marido para ir para a escola precisa de autorização do marido e do pai lembram aquela malala que foi violentada teve a cara completamente machucada porque frequentou a escola se insurgiu contra uma negativa uma lei horrível que a impedia de fazer isso virou um símbolo mundial também da luta das mulheres aqui há realmente infelizmente há resquícios disso em várias áreas licença do marido para praticar o aborto mesmo nos casos onde a legislação expressamente define por exemplo o estupro a malformação tem gente que vai na justiça e diz não vem cá mas o marido mas as vezes não tem marido mas o pai mas o pai as vezes é o estuprador então querem que o estuprador autorize a vítima do estupro a praticar algo que a lei faculta claramente então é inacreditável é inacreditável deputada Franciane Mota que vossa excelência tenha que fazer esse projeto como disse a deputada Renata e eu quero me somar vossa excelência não apenas dizer que voto favorável eu voto muito favorável e acho muito importante a gente ir a fundo para ver que civilização é essa que em determinados lugares e para determinados assuntos inclusive para métodos contraceptivos a mulher tem que pedir autorização então é mais do que pertinente é civilizatório parabéns presidente para declaração de voto a deputada autora do projeto Franciane Mota claro que é favorável e quero agradecer aqui aos pares pela aprovação do meu projeto e Mink realmente é vergonhoso mas se precisamos fazer essas leis estaremos aqui fazendo as leis para que todas as mulheres tenham direitos e mesmo que a gente não precise dessas autorizações né Mink a gente parece que vive nesses tempos porque a violência contra a mulher não para Saquarema minha cidade que é uma cidade pacata também tem passado por situações muito ruins infelizmente por trás da calmaria da cidade pequena existe muita violência contra a mulher e a gente tem que trabalhar cada vez mais para isso mas aqui é só mesmo agradecer a todos e falar que está aberta com autoria o meu projeto aí a Renata já está aí tá bom obrigada a todos obrigada deputada então registrando aqui as autorias a deputada Renata Sousa o deputado Carlos Mink e deputada Francênio também aceito tá com autoria Marina do MST e deputado Flávio Serafini ok obrigada a todos anuncio projeto de lei número 1726 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da banda sinfônica da polícia militar do estado do Rio de Janeiro a ser comemorado anualmente no dia 24 de dezembro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam continuam como estão aprovado e vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 199 de 2023 de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro que institui o programa Rio Nômade Digital para incentivar o turismo de nômades digitais em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro para seres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de turismo favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça de ciência e tecnologia favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça de trabalho legislação social e seguridade social favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça de economia indústria e comércio favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relatores deputados verônica lima séria jordão tande vieira valdecida saúde felipe soares e andrezinho siciliano em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação as emendas da ccj os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei 601 de 20 de 2023 de autoria do deputado Renato Miranda que dispõe sobre a expedição e registro de diplomas de ensino fundamental e ensino médio do programa de ensino de jovens e adultos EJA dos cursos técnicos profissionalizantes e superiores na modalidade EAD no âmbito do sistema estadual de ensino pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de educação favorável relatores deputados Verônica Lima e Alain Lopes em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão pela ordem pela ordem deputado Márcio Gualberto eu gostaria de deixar consignado meu voto contrário ao PL 4622 de 2021 ao PL 4622 de 2021 muito obrigado está consignado o voto contrário do deputado Márcio Gualberto ao PL 4622 pela ordem presidente deputado Chico Machado pediu para informar que ele não está conseguindo dar a presença e que ele vota pela liderança do partido obrigada pode então o técnico aí pode garantir o voto do deputado e a presença ok antes de cantar o próximo projeto só gostaria de registrar aqui a presença de três vereadores que temos aqui na casa hoje o vereador Ulisses Marins vereador do Rio de Janeiro o vereador Diogo Jacaré de Paraíba do Sul e o vereador Rogério Amorim do Rio de Janeiro obrigado presidente obrigada agradeço a menção cumprimento aí os vereadores vereador Ulisses vereador Jacaré e ao meu irmão vereador Rogério Amorim primeiro ponto é fazer aqui também o meu registro de voto contrário é exemplo do que fez o deputado Gualberto e aproveitar a oportunidade aqui se vossa excelência me permitiu um breve pela ordem antes de cantar o próximo projeto dizer que nós aprovamos hoje na CCJ um projeto de lei de minha autoria que foi algo motivado por um projeto de lei que o meu irmão vereador Rogério Amorim apresentou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro ele versa sobre a questão dos médicos especialistas e o que motivou a apresentação desse projeto não só a influência do meu irmão que é médico neurocirurgião também foi a tentativa clara de criar obstáculo e óbices na Câmara Municipal do Rio por parte do prefeito Eduardo Paes de tramitar esse projeto ele usou aquela base que ele tem deputado Tony que está ali infelizmente vereadores apaniguados do prefeito e criaram obstáculos botaram emendas no projeto do vereador Rogério Amorim e o projeto acabou tendo a sua tramitação travada ato contínuo a gente protocolou aqui em âmbito estadual o projeto o projeto foi aprovado na CCJ e aqui eu faço uma alusão aos deputados Luiz Paulo ao deputado Cosolino ao deputado Carlos Mink e a deputada Célia Jordão e tivemos uma grande discussão e sobretudo ao deputado Delaroli que era o relator original da matéria e deu o voto pela constitucionalidade o projeto consiste na tese de que não pode o órgão público contratar a exemplo do que vem fazendo a prefeitura do Rio de Janeiro querer contratar médicos especialistas sem a devida certificação de ser um médico especialista então faz uma propaganda todo um alarde de que em determinadas unidades tem cardiologistas neurocirurgiões ortopedistas mas na verdade faz uma contratação de um médico generalista obviamente que o indivíduo quando sai da faculdade de medicina e obtém o seu CRM ele está apto a praticar qualquer ato médico mas uma contratação por parte do poder público de um médico especialista só pode se dar por aquele que efetivamente tem a sua especialização comprovada se não é mais uma vez uma tentativa de enganar a população então em respeito aqui a todos aqueles médicos especialistas a todos os conselhos a todas as sociedades de medicina especialista que nós dialogamos também foi aprovado na CCJ espero que venha logo ao plenário por isso faço o apelo a vossa excelência que traga a pauta o mais breve possível e destacando que infelizmente a gente vive em algumas casas legislativas o líder do governo vereador Atila Nunes fez lá um movimento de travar a tramitação do projeto mas por isso a gente aqui na Assembleia Legislativa está fazendo justiça reconhecendo a especialidade médica e sobretudo olhando para a população que precisa de um atendimento de qualidade com o médico especialista naquelas áreas e que a prefeitura infelizmente é exemplo do que acontece em outros lugares não vinha fazendo ludibriando o cidadão de bem que quer um atendimento qualificado obrigado presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim está consignado seu voto contrário no PL 4622 anuncio projeto de lei 708 de 2023 de autoria da deputada Gisele Monteiro que institui a semana estadual de luta e conscientização sobre a depressão feminina pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade com emendas de defesa dos direitos da mulher favorável e de saúde favorável relatores deputados Filipinho Reis Renata Souza e Jair Bittencourt em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões técnicas anuncio projeto de lei número 21 76 de 2023 de autoria de deputado Luiz Paulo que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia da justiça eleitoral estadual a justiça da democracia parecer da comissão de constituição e justiça pela juridicidade relator deputado Guilherme de Larori em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em primeiro retorna em segunda discussão para declaração de voto deputado Luiz Paulo deixa eu pegar aqui o décimo primeiro declarador décimo primeiro projeto eu estou é que eu tenho papel então estou virando as folhas para o colar também isso né vossa excelência tem toda a razão eu não devia conversar eu devia ficar em silêncio fica tranquilo deputado Luiz Paulo o senhor como nosso decano tem todo o direito de um seminário que aconteceu no judiciário eu verifiquei que a justiça eleitoral é a justiça da democracia em um determinado momento alguns líderes partidários nacionais estavam fazendo críticas à justiça eleitoral e eu acho que se tem uma justiça que é democrática é a justiça eleitoral então eu quis reforçar o conceito que a justiça eleitoral nesse caso a estadual também é a justiça da democracia e escolhi o dia 8 de outubro para fazer essa comunicação essa essa homenagem um dia 8 de outubro deputado senhor Jemar sabe que é um dia muito simbólico então estou só defendendo o projeto a voltar em segunda e se aprovado a gente vai comemorar fazendo um evento se for possível no dia 8 de outubro obrigada presidenta apenas uma comunicação pois não deputado otoni de paula otoni de paula por favor vamos falar otoni mas eu respeito gosto de otoni presidente eu quero comunicar entre a minha as minhas peregrinações aos secretários visita cordial hoje nós tivemos com o secretário de polícia civil Carlos Amin que claro pela gentileza dele e de outros secretários tem nos recebido de maneira democrática e hoje nós vamos levar aos secretários nossos parabéns pelo desempenho da secretaria de polícia civil no combate à violência no nosso estado a gente sabe perfeitamente que a violência não é só no estado do Rio de Janeiro mas em todo o Brasil num crescente assustador porém nós sabemos também o esforço do governo do estado através do governador Cláudio Castro em fazer o melhor para a segurança do nosso estado sabemos da boa vontade do governador e de todos os seus secretariados na área de segurança então vamos levar o nosso abraço ao secretário Carlos Amin e algo que me chamou atenção e eu já tinha observado isso é o projeto de que da parceria da secretaria de segurança junto ao governo federal no projeto Cifra não é que está aí deixando os articuladores da violência no nosso estado em polvorosa haja visto que o projeto Cifra tenta de alguma forma retirar o poder econômico dessas pessoas que promovem a violência no nosso estado a fim de estagnar e trazer melhores dias para o povo do estado do Rio de Janeiro então parabéns foi com bastante satisfação que eu visitei o secretário e ter nos recebido tão cordialmente obrigado presidente obrigado deputado Tony de Paulo anuncio em discussão única indicação legislativa número 200 de 2023 de autoria do deputado Renato Machado que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro envio de mensagens dispondo sobre a construção de um pier com atracadouro para pesca artesanal na praia das pedrinhas no município de São Gonçalo parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna o autor para elaborar a indicação simples declarar voto deputado Josemar deputado professor Josemar para declarar o seu voto em relação a indicação legislativa primeiro eu parabenizar o deputado Renato Machado pela importante indicação legislativa que trata da praia das pedrinhas é uma reivindicação dos pescadores locais que tem a necessidade da pesca e também para desenvolvimento turístico e econômico do local eu conheço bem a praia das pedrinhas sou morador de São Gonçalo e necessita naquela região de investimento visto que a prefeitura local não tem tem abandonado efetivamente o local e parabenizar o deputado Renato Machado por essa importante indicação legislativa e fazer com que o governador do estado tenha um olhar sobre aquele ponto obrigado obrigado deputado e quero também aproveitar a oportunidade de dizer que fico muito feliz de ter uma deputada oriunda do movimento sem terra presidindo essa casa o que mostra para a gente que os movimentos sociais tem que ocupar e tem que avançar esse espaço obrigado obrigada deputado nobre colega deputado professor José Mar anuncio indicação legislativa número 219 de 2023 de autoria do deputado professor José Mar que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a instalação de um hospital público veterinário no município de São Gonçalo parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir o autor da indicação legislativa deputado professor José Mar obrigado presidenta nosso mandato vem atuando bastante na proteção animal já tivemos outras atividades e outros projetos aqui nesta casa legislativa entre eles o abril laranja contra os maus tratos animais que já é lei nesse estado e a gente trouxe essa necessidade de um hospital público veterinário no município de São Gonçalo diante dos diversos casos de maltrato na cidade e são várias denúncias de maus tratos animais não apenas aos animais de pequeno porte que são gatos cães mas também os animais de médio porte há também uma falta de conscientização em relação aos animais silvestres e no caso de um hospital veterinário seria muito importante para atender a cidade a cidade tem uma necessidade muito grande visto que a política pública efetiva em relação a proteção animal ainda é muito falha do nosso município você hoje tem apenas dois centros de castração municipal tem um cavem que atende no Mutuar e outro que atende na região de Alcântara porém ainda é muito pouco e a gente precisa avançar na necessidade da proteção animal proteção animal é vida é também relação com o meio ambiente é combate à zoonose visto que os animais são foco também de zoonose então essa nossa indicação legislativa é uma indicação que vai na direção da defesa da proteção animal e vai também na necessidade de defender o meio ambiente e a atuação humana numa relação harmoniosa com os animais muito obrigado presidenta espero que essa indicação legislativa venha a ser incorporada pelo governo do estado e a gente possa ter uma ação efetiva no município de São Gonçalo e que vire experiência para outros para outras municipalidades muito obrigado obrigada professor José Mar não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 237 de 2024 de autoria do deputado Márcio Gualberto que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a criação no âmbito do estado do Rio de Janeiro o conselho de inteligência das polícias do estado do Rio de Janeiro o simperde parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas retorno às comissões técnicas incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1164 de 2023 de autoria da deputada Tia Ju que institui a carteira estadual de saúde da mulher no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher de saúde e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer da comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente solicitar vossa excelência que possa remeter esse projeto para a CCJ para que a gente possa analisar uma eventual prejudicabilidade em razão da lei 3653 de 2001 então é necessário uma discussão mais aprofundada a gente tem feito isso na CCJ para que a gente não às vezes até de forma sem aprofundar na matéria que a gente possa fazer a verificação da prejudicabilidade em razão da lei citada então se vossa excelência puder remeter de novo o projeto da CCJ afirmando aqui o compromisso que a gente coloca em pauta na próxima semana e já permite liberar para vir a plenário novamente obrigado a presidência defere o pedido de vossa excelência e remete a CCJ o projeto em discussão anuncio projeto de lei número 1493 de 2023 de autoria da deputada Élica Takimoto que cria o programa de apoio à saúde mental para mães atípicas nos estabelecimentos públicos de saúde do estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de saúde de defesa dos direitos da mulher e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer da comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim Presidente o parecer pela constitucionalidade com emendas Obrigada Pela comissão de saúde o deputado Tande Vieira Pessoal da técnica Acompanhe o parecer da CCJ Obrigada Pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza Senhora Presidenta super importante projeto de lei de autoria da deputada Élica Takimoto legislando sobre um programa de apoio em saúde mental para as mães atípicas nos estabelecimentos públicos de saúde É importante dizer do mérito mas também dizer que há muitos projetos de tramitação no Brasil sobre mães atípicas inclusive com previsão de benefício financeiro para as mães atípicas e redução da jornada de trabalho das servidoras Esse não é um detalhe não é qualquer coisa para mães que enfim tem uma maternidade atípica nesse processo Então outro aspecto é a ampliação da definição de mães atípicas com a inclusão de pessoas cuidadas com doenças raras TDA e dislexia Os itens D e E do artigo 4º podem até melhorar o conteúdo atrelando também o D a garantia de diagnóstico e informações sobre as características da pessoa cuidada e o item E a garantia da educação inclusiva e profissionais de apoio em quantitativo necessário nas unidades escolares Então é importante dizer que a gente está trabalhando inclusive nesse projeto e por ser um projeto super importante para as mães atípicas o nosso parecer favorável Obrigada deputada pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle da lista aqui o deputado Anderson Moraes Senhora Presidente acompanhe o parecer da CCJ Obrigada com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorno às comissões técnicas anuncio projeto de lei 1603 de 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que altera o anexo de lei número 5645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia o dia da marcha das mulheres negras a ser realizado no último domingo do mês de julho pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher e de combate às discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim pareceria pela constitucionalidade com o emendas obrigada para emitir parecer pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza senhora presidenta muito importante é colocar no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da marcha das mulheres negras deputada Dani Balbi foi muito feliz com a apresentação desse projeto inclusive incluindo o último domingo do mês de julho nós aprovamos aqui nessa casa também no calendário estadual o julho das pretas entendendo que desde os debates que trazemos com relação às especificidades das mulheres negras garantir uma data no calendário não é qualquer coisa é garantir que essa casa também produza políticas públicas com relação às mulheres negras que a gente tenha o reconhecimento e a referência das desigualdades que essas mulheres negras sofrem se a gente olhar por exemplo senhora presidenta a fome a fome perfila hoje uma mulher negra da favela e da periferia então eu não tenho dúvidas do quanto é fundamental um dia marcado no calendário do estado do rio de janeiro que representa a marcha das mulheres negras importante dizer que a marcha foi lançada nacionalmente em 2013 durante o ato das mulheres negras realizado na segunda conferência de promoção de igualdade racial tendo ocorrido a primeira marcha nacional no dia 18 de novembro de 2015 no rio de janeiro a sua primeira edição aconteceu no dia 26 de julho de 2015 ou seja quase 10 anos depois colocar no calendário oficial do estado é não só reconhecer a importância da marcha das mulheres negras mas também que a gente possa trabalhar por exemplo sobre a saúde das mulheres negras trabalhar sobre a educação das mulheres negras somos maioria nesse país e portanto merecemos ter reconhecido não só apenas uma data mas todas as políticas públicas necessárias para a superação das desigualdades sociais são desigualdades de gênero de raça de classe e também de território então nesse sentido nosso parecer é favorável parabenizando a deputada Dani Baldo obrigada deputada para emitir parecer pela comissão de combate às discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional o deputado professor Josemar obrigado presidenta o parecer favorável parabenizando aqui a deputada Dani Baldo pelo projeto as mulheres negras são fruto da violência são fruto da discriminação e mais um e reconhecer o estado brasileiro reconhecer o papel e a importância das mulheres negras no processo de construção nacional é fundamental todo ano o mês de julho existe é reconhecido como o mês das mulheres negras latino-caribenha é um período inclusive não apenas no Brasil mas em toda a América Latina que faz o debate o momento mais aprofundado de debate sobre as condições das mulheres negras no nosso continente aqui no Rio de Janeiro assim como no Brasil o dia 25 de julho é também esta data e próximo a essa data tem a marcha das mulheres negras que acontece sempre no último domingo de julho fazer esse reconhecimento de forma oficial aqui no Rio de Janeiro é fundamental por isso o nosso parecer é favorável com todo o apoio com todo o papel que a marcha das mulheres negras tem que é um espaço de solidariedade um espaço de acolhimento muito fundamental entrego também meu parecer por escrito entrego ao secretário dessa casa e vamos a aprovação desse importante projeto de lei obrigada professor Josemar com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final e o primeiro orador é o deputado Luiz Paulo a quem convido para se dirigir à tribuna e agradeço a todos os trabalhadores assessores o pessoal da técnica que ainda estão acertando ajustando as novas modalidades das tecnologias aqui da casa muito obrigado a todos e todas deputado Luiz Paulo obrigado senhora presidente deputada marina do MST senhoras e senhores deputados que ainda resistem aqui no plenário senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj senhor intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente consoante noticiário da imprensa o governador do nosso querido Rio de Janeiro Cláudio Castro esteve hoje quarta-feira em Brasília reunido com o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva e segundo o noticiário o tema central foi especificamente a questão do serviço da dívida do estado do Rio de Janeiro deputado Munir fico bastante satisfeito desse tema ter sido abordado entre o governador do estado e o presidente da república porque segundo a imprensa no dia de ontem havia um aceno do governo federal de alterar a regra de pagamento de juros da dívida e eu fico feliz por quê? porque desde 21 presidi aqui uma CPI cujo relator foi o deputado Amorim e cujo a vice-presidente foi a deputada Marta Rocha e esta CPI concluiu depois de examinar exaustivamente toda a dívida do estado contraído à união e receber inúmeros especialistas sobre o tema concluímos que um a união não pode cobrar juros ao estado a união não é banco para extorquir os estados para não ser a união não pode praticar o crime da agiotagem aí poderia um parlamentar dizer assim a união só faz isso porque o congresso nacional aprova as leis complementares estipulando a correção monetária mais juros esse deputado que disser isso eu diria é verdade mas é a união em geral que manda essa mensagem e é o presidente da república que sanciona então chama-se essa agiotagem registre-se deputado Munir para não ir muito atrás na linha do tempo que isso acontece desde a década de 1990 mesmo com a constituição republicana federativa que é a constituição de 88 tal prática está instalada então passou pelos governos Fernando Henrique Cardoso Lula Dilma Temer Bolsonaro passou por todos esses governos a união descumprindo o pacto federativo e como é que está isto hoje é cobrado dos estados federados no pagamento da dívida o IPCA mais quatro pontos percentuais de juro real ou taxa selic o que for o menor não importa qual for o menor será sempre uma expoliação convido qualquer um a tomar um dinheiro pesado emprestado em prazo longevo com IPCA mais quatro IPCA mais quatro para o senhor ter uma ideia o IPCA de 2023 foi 4.6% com mais quatro de juros dá 8.6 eles fazem juros compostos isto é juros sobre juros evidentemente suga a carótida do devedor bom já na matéria jornalística do dia de ontem ficou insinuado que o governo federal presidente da república tinha acenado ao ministro Haddad que seria possível fazer essa revisão e ficou na luz no horizonte a hipótese de ser o IPCA louvo que seja o IPCA mas não pode ser o IPCA a partir da aprovação de nova lei complementar tem que ser o IPCA retroativo a 1º de janeiro de 2013 e não é uma data cabalística não é uma data cabalística vou explicar porque que não é uma data cabalística desde 97 quando a união começou a espoliar os estados de forma mais contundente você fazia correção monetária pelo IGPDI e acrescentava de juros mais 6% ao ano quando o ministro Haddad foi prefeito de São Paulo ele travou uma luta nacional que ia falir a capital de São Paulo se ele continuasse a pagar IGPDI mais 6% essa luta nacional teve repercussão nacional sensibilizou o governo da época e o Congresso Nacional e aí foi aprovada uma nova lei 148 de 2014 que reduziu o juro de 6% para 4% e trocou o GPDI por IPCA então o ministro Haddad foi vitorioso São Paulo não quebrou nem a cidade do Rio de Janeiro então e o governo atual já entendeu que não pode cobrar juros mas tem que fazer o IPCA valer a partir desta data que eu estou me referindo 1º de janeiro de 23% além disso tem que ter no total da dívida nossa que está na ordem de 168 bilhões de reais desculpe 187 bilhões de reais um corte de pelo menos 15% por quê? porque fora da lei o Tesouro Nacional calcula uma sigla que eles apelidam de CAN coeficiente de atualização monetária de uma forma que jamais a união faz justiça aos estados faz com que esse cálculo de juros subjuros abre uma boca de jacaré entre a fórmula tradicional é essa que eles aplicam que em tempos atuais já dá 15% de diferença então tem que ter pelo menos esse corte no total das dívidas de 15 pontos percentuais mas acho eu ainda o Rio de Janeiro tanto de regime de recuperação fiscal ele precisa a união entender o seguinte vossa excelência não sei se já fazia política a época deputado Munir mas seguramente seu irmão já nós tínhamos um banco do estado na Guanabara chamava-se BEG no estado do Rio de Janeiro passou-se a se chamar BANERJ o que os bancos estaduais faziam financiavam o estado quando o estado estava em situação difícil eles socorriam o estado e o BANERJ ficou em situação difícil no último governo Brizola e ele teve uma intervenção do banco central foi até intervençor na época que era na época que era ministro da fazenda o então não sei se naquela época ele já era governador ou que era deputado Ciro Gomes mas ele se tornou o ministro da fazenda e o banco central fez a intervenção aqui no BANERJ porque o BANERJ estava em vermelho e era final de governo e a solução do governo seguinte que foi o governo Fernando Henrique foi a privatização dos bancos estaduais então a fórmula que nós tínhamos de financiarmos o estado pelo banco a gente perdeu a União não perde porque ela roda dinheiro o estado não roda dinheiro ela tem a máquina de rodar dinheiro para suprir seus déficits e todo esse sistema de privatização teve uma sigla na época PROER que salvou os bancos privados mas os públicos foram a leilão e quem comprou o BANERJ foi o Itaú bom dito isso o dinheiro que foi injetado para sanear o BANERJ para ser comprado pelo Itaú limpinho bonzinho jogaram na conta do estado a gente está até hoje pagando a dívida do BANERJ isso teria que ser expurgado em dinheiro de 97 dinheiro de 97 são 7 bilhões de reais trazendo a valor presente com esses juros extorsivos olha o tamanho desse montante então isso também tem que ser expurgado então expurga a CAM expurga a dívida do BANERJ e PCA puro até 1º de janeiro de 2013 essa é a negociação justa está marcado para o dia 26 pelo menos o jornal está noticiando uma reunião do ministro Haddad com os governadores para discutir a proposta que eles vão mandar para o Congresso Nacional e nós vamos acompanhar isso de perto porque a saúde financeira do estado depende dessa renegociação o deputado Valdar Seaza que sempre preside o expediente inicial ele já me olha assim de cara com cara de tédio deputado fala isso todos os dias não é todos os dias deputado é dia sim outro também só em 2023 e 2024 eu fiz 24 pronunciamentos sobre esse tema contei ontem e vou daqui para frente fazer todos os dias porque ou a gente salva o estado com essa renegociação faz justiça ao estado do Rio de Janeiro não é Benesse não faz justiça aos outros entes federados não é só o Rio de Janeiro ao Espírito Santo a Minas Gerais São Paulo principalmente aqueles que estão em regime de recuperação fiscal que são quatro Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Goiás e Minas Gerais ou a gente faz justiça ou o Brasil quebra junto eu costumo dizer que numa federação como a federação brasileira a união não se salva se os estados forem a garra falirem é como nós fôssemos passageiros do mesmo barco estamos no alto mar ou vamos nos salvar juntos ou vamos fenecer juntos porque senão não é uma federação isso aqui não é um país que cada um cuida da sua vida e ninguém cuida do todo imagine do seu ponto de vista do petróleo deputado Munir se cada um cuidasse de si se os 85% do petróleo produzido do Brasil todos os RODs IP os valores exportados ficassem aqui no estado do Rio de Janeiro nós éramos maior que o Kuwait e a federação como é que ficaria então na ótica desse princípio federativo é que precisa fazer essa renegociação da dívida não de que partido é cada parlamentar até porque na visão histórica e analisando todos os governos que já sentaram na cadeira de presidentes da república PL com Bolsonaro PT com Lula e Dilma PSDB com Fernando Henrique Cardoso todos os governos a tecnocracia do tesouro nacional está sempre fazendo a cabeça do ministro do presidente para tratar os estados de forma compressiva transformar os estados submetidos ao julgo da união para todo mundo fazer a política do pires da mão que eu estou falando para o estado vale para os municípios e é contra isso que a gente não pode é contra isso que a gente tem que se rebelar porque volta não é uma questão de um partido político é de uma compreensão do que que seja uma federação então senhor presidente vou concluir e dizer que mais do que nunca a luta continua ou vamos vencer agora ou vamos escolher que ano o estado quebra se 24 25 ou 26 é tudo ou nada próximo orador inscrito é a nobre deputada índia armelau que dispõe de 10 minutos boa tarde boa tarde para todos os presentes eu falei muito brevemente sobre isso na sessão de ontem e eu queria aprofundar um pouquinho mais a relação de policiais que estão tirando suas vidas corremos atrás para saber como anda o trabalho o que eles tem de base para poderem trabalhar bem e infelizmente eu digo para vocês não tem como ter saúde mental sendo policial hoje no Rio de Janeiro eu não posso falar do Brasil em si eu posso falar do Rio de Janeiro você chegar numa cadeia no complexo de Bangu numa unidade você ter quatro quatro funcionários para 1.200 presos sendo que um fica na guarita um fica na espetoria dois na guarita e um para o miolo não há saúde mental que aguente hoje você ser policial militar onde você é sempre o bandido você tem que escutar de uma promotora que você tem que esperar ser alvejado para poder reagir não tem saúde mental que aguente e o policial se viu visto como corrupto como preguiçoso sabe o que é engraçado na hora que dá problema na hora que alguém te assalta te sequestra você liga para a polícia são eles que vão dar a vida por vocês mas tudo bem eu estou aqui para pedir mais uma vez como eu pedi ontem vou pedir hoje governador você entrou com os votos da galera da segurança pública e o senhor sabe disso então faça o seu papel que é cuidar dos nossos heróis cuidar dessa população de policiais que está tão esquecida todo dia a gente briga aqui todo dia a gente tenta aumentar alguma qualidade de vida algum salário alguma gratificação alguma bonificação em vão um policial quando é alvejado que vai ficar no hospital ele perde todas as suas gratificações como é que fica uma mãe com suas crianças não tem uma uma averiguação primeiro fala pô vamos deixar ele recebendo se for realmente verificado que ele não tinha que ter esse dinheiro a gente faz o desconto depois meu marido ficou dois meses no hospital todas as gratificações foram tiradas foi ele por ele não tinha mais ninguém não não tinha secretaria não tinha estado se ele morresse ele ia ser apenas mais um número então aqui eu venho pedir vamos olhar pelos nossos policiais se eu não me engano são sete sete suicídios só nesse ano você acha isso normal? porque eu não acho uma das provisões mais bonitas lógico depois de professora que é o meu meu cargo na real é o policial militar é o policial civil é o policial penal todos os agentes de segurança não tem gás bombeiro isso é lindo isso é incrível só que eles não tem a valorização eles não tem o valor que eles merecem então aos secretários dessa pasta ao nosso governador verifiquem como ando o acompanhamento psicológico dentro dessas unidades o acompanhamento sobre os policiais hoje alcoólatras ou com problema com drogas sim se vocês não sabiam por favor verifiquem eles não tem para quem recorrer tentam marcar marcar e não tem vaga como foi o caso do policial militar em Niterói ou tem que fazer um tratamento prolongado não tem já que não não estamos conseguindo dar o valor que eles merecem vamos tentar na saúde no ambiente de trabalho alguma coisa tem que ser feita então aqui na LERJ a gente sempre vai lutar tanto é que a gente tem um projeto de lei que não foi sancionado que assistência jurídica a todos os policiais para poder dar um sono melhor porque o cara já sai falando porra ou eu vou ser expulso ou eu vou morrer ou a população vai me pegar não sei mas em algum dinheiro eu vou ter que morrer para algum advogado a gente tentou ajudar não conseguiu então eu peço vamos olhar com mais carinho vamos olhar com mais vontade para quem está pedindo socorro se a polícia militar que é a nossa primeira barreira virar vai virar todo mundo se os nossos heróis dentro ali do complexo de Bangu derem simplesmente um passo para trás e falar cara eu não aguento mais coisa boa não vai vir 1.200 presos 4 funcionários 1 no miolo eu estou aqui tentando avisar da tragédia que pode acontecer e ninguém está me escutando então vamos nos unir por favor autoridades parlamentares e vamos dar as mãos então mais uma vez ao seu governador olhe para quem está precisando eles estão pedindo socorro estão sendo ignorados obrigado presidente próximo orador escrito é o novo deputado Anderson Moraes que dispõe 10 minutos senhor presidente boa tarde boa tarde a todos os funcionários da Assembleia Legislativa boa tarde àqueles que nos assistem pelas redes sociais pela TV Alerja o que me faz vir até essa tribuna hoje foi justamente o que nós assistimos no expediente aqui de votação desse plenário na data de hoje onde o governo do estado enviou para essa casa duas mensagens do governo mensagens essas que foram estudadas que foram analisadas de forma que viesse para cá para que possamos melhorar o poder de comercialização do estado do Rio de Janeiro tendo em vista algumas coisas que não só hoje eu vou dizer mas que por algumas vezes eu já disse aqui nessa tribuna com relação a guerra fiscal de ICMS no nosso país que só vem prejudicando o estado do Rio de Janeiro de forma que nós vimos toda a indústria de medicamentos ir para o centro-oeste nós vimos a importação e exportação ir para o Espírito Santo nós vimos também a indústria naval ir para o sul do país cada um estado foi tratando de si foi reduzindo a sua carga tributária onde algumas pessoas que falam que que o estado tem o que os estados fizeram isso através de benefício fiscal e eu nego isso porque eu não entendo como benefício fiscal eu entendo como é diminuição da carga tributária que eu não tenho dúvida nenhuma que é o que de fato salvaria o estado do Rio de Janeiro e hoje na primeira matéria onde nós vimos tratando a respeito do pescado tentando dar uma condição melhor de comercialização no estado do Rio de Janeiro tendo em vista que muitas pessoas compram do sul do país por conta da tributação lá ser melhor e claro como não seria diferente os deputados da esquerda tentaram bloquear a matéria fizeram destaque em algumas emendas emendas essas que tiravam completamente a característica do projeto querendo atrapalhar o estado do Rio de Janeiro a se desenvolver é óbvio eles estão mais acostumados a viver num país de caos num estado de caos portanto não seria diferente o que eles desejam para o estado do Rio de Janeiro quem não lembra no período do governo Bolsonaro está muito se discutindo hoje sobre o regime de recuperação fiscal assinado em 2017 que o estado do Rio a partir do dia 1º de janeiro de 2019 tinha um compromisso com a União de pagar o empréstimo e quem não se lembra no governo Bolsonaro que Bolsonaro fez o gesto para o estado do Rio de Janeiro o ministro da fazenda na ocasião também fez o gesto para o estado do Rio de Janeiro e o estado deveria pagar na ocasião dos 4 anos mais de 9 bilhões de reais e o governo federal fez com que o estado pudesse pagar apenas 1 bilhão e 200 milhões de reais fazendo com que durante os 4 anos de governo Bolsonaro o estado do Rio de Janeiro tivesse uma saúde financeira para poder manter todas as suas contas em dia então eu não quero atribuir o que aconteceu no governo Bolsonaro aos deputados estaduais que na ocasião apoiavam o presidente Bolsonaro e que apoiam aqueles que renovaram seu mandato que estão até aqui hoje porém foi importante o trabalho que a bancada estadual que era apoiador do governo Bolsonaro sim o trabalho que nós fizemos que foi de pedir para o governo buscar brecha tentar ajudar o estado do Rio de Janeiro e é essa solicitação que eu venho fazer aqui hoje para que os deputados da base governista hoje do governo federal os deputados da esquerda possam ajudar o estado do Rio de Janeiro indo até lá e pedindo para que o governo reconsidere a dívida não só a dívida do estado do Rio de Janeiro mas que pense num formato para que o estado consiga arcar com essa despesa e mesmo assim o estado não pare ao invés de ficar aqui nesse plenário tentando apagar matérias que de fato vão ajudar o estado do Rio de Janeiro a arrecadar mais porque quando a gente fala do pescado nós perdemos completamente a arrecadação porque as pessoas passaram a comprar de outro estado que tinha uma tributação muito melhor e portanto nós estamos aqui hoje tentando reduzir reduzir sim o estado do Rio de Janeiro ele quer reduzir a alíquota no produto para que ele volte a ser competitivo e tenha condições de criar venda e assim dessa forma gerar uma arrecadação porque da maneira como está hoje não se arrecada nada e 100% de nada é nada 100% de nada é nada então quero aqui reconsiderar porque muito ajuda aqueles que não atrapalham ao invés de ficar aqui atrapalhando o governo do estado que está tentando sair desse caos que a esquerda criou para o estado do Rio de Janeiro lá atrás pega o voo a Assembleia Legislativa ela paga para o deputado e a Brasília pega o voo e vai lá perturbar lá o governo federal vai lá pedir o governo federal para ajudar o Rio de Janeiro e não fazer o Rio de Janeiro empacar cada vez mais para que o governador saia daqui tem que ficar de pires na mão no governo do governo federal para poder ajudar o estado do Rio de Janeiro lembrando a frase que o presidente Bolsonaro sempre disse é menos Brasília menos Brasília e mais Brasil não o que eles estão fazendo que é um verdadeiro absurdo que estão fazendo com o estado do Rio de Janeiro para que? para depois ficar falando que o governo foi ruim do Rio para que? é assim que se faz política? afinal de contas só o Bolsonaro teve voto no estado do Rio de Janeiro? ou tiveram algumas cabeças que não pensaram e votaram no Lula também? então o governo federal tem que ajudar o estado do Rio de Janeiro essa é a grande verdade e aí para finalizar aqui como diz o velho ditado que os fins eles justificam os meios a turma da esquerda gosta de trabalhar no caos portanto agora finalizando 15 meses de governo o governo federal lá bateu vários recordes são vários recordes batidos pelo governo federal eu vou citar pelo menos 10 aqui recordes de desmatamento recordes de morte dos Yanomamis recordes nos preços dos alimentos recordes históricos de déficit público recordes de ataques ao povo judeu recordes de cancelamento de multas de empresas condenadas por corrupção recordes de novos contratos de empresas envolvidas em corrupção recordes de gastos de viagem do presidente já se gastou em 15 meses de governo 1 bilhão de reais 1 bilhão de reais só em viagens recordes de casos de dengue no Brasil são 1,8 milhões de casos aqui no Brasil milhão de casos 1 milhão e 800 mil pessoas e recordes de bandido fugindo da cadeia quer dizer está justificado esses recordes o que a bancada esquerdista quer fazer também aqui no estado do Rio de Janeiro muito obrigado seu presidente não havendo mais orador escrito a presidência encerra a presente sessão está encerrado do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro Obrigado.